Fala pessoal, beleza? Qual que é a melhor luva para jogar futebol society? A Rinat Turf ou a HO Turf? É isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês. Bom, eu tenho aqui na minha mão então a Rinat Turf e a HO Turf. Vou mostrar para vocês a Rinat Turf, eu já fiz uma análise anteriormente em outro vídeo, porém essa aqui é a modelo 2018, então eu resolvi mostrar para vocês um pouquinho dela também, tá? Vamos começar pelas embalagens? A embalagem aqui é exatamente igual, vamos abrir ela, temos um plástico, eu vou abrir as duas já. A embalagem da HO também é padrão para todas as luvas. E aqui nós temos as duas luvas Turf mais populares do mercado. Vamos começar analisando a Rinat Turf. Bom gente, a Rinat Turf ela é o modelo egotico, que é assim o corte, um dos melhores cortes que você vai ter no mercado, pelo menos que eu mais gosto. É o corte híbrido, mas a forma com que foi construído esse corte híbrido, ele dá uma sensação incrível de contato com a bola, uma ergonomia perfeita na mão. A mão ela fica com aquela pegada de garra assim, pronta para receber a bola. Eu gosto muito do corte da egotico, tá? Então ela mantém o corte gotico com a sua palma Turf, gente. Olha, essa palma toda cheia de pontinho, é uma palma extremamente resistente. Quando você pega na mão aqui, você já sente que é diferente, não é uma palma qualquer. Ela é uma palma muito mais grossa, né, do que uma palma convencional. E a Rinat promete, aqui ó, ela vem aqui com a propaganda, de que essa palma, ela é 10 vezes mais durável do que outras luvas. 10 vezes mais durável. E eu acredito, porque eu já joguei, né, eu tenho uma Rinat Turf que eu mostrei no outro vídeo, e ela realmente aguenta muito, assim. Eu fiz, eu acho que alguns, poucos jogos com ela, mas assim, não tem arranhão algum. E para quem joga no sintético, realmente é fundamental uma palma que seja bastante resistente. Então a gente tem aqui um dorso em material sintético, com as cores, né, da nova Rinat. Temos uma munhequeira que eu gosto muito também, que tem que contenha a palma estendida. Ela também tem um elástico aqui, ó. A munhequeira larga também, que eu gosto bastante. Temos um micromesh como tecido aqui, ó, o mesh 3D, aliás, como tecido aqui embaixo. E entre os dedos a gente tem uma espécie de borracha também, uma área que tem gripe também, né, aqui na parte do, entre os dedos. Porque a gente tem um negativo aqui e um whole finger nas pontas. Então, é... a gente tem uma área de gripe aqui, o que deixa a luva super bonita também, gente. Realmente é uma luva super, super bonita. Vamos passar então aqui para a HO. A HO, gente, quando eu peguei essa HO, ela me surpreendeu pela questão da construção. Eu achei a construção dela muito bem feita. Ela também vem no corte híbrido, tá? Porém com a ergonomia um pouco diferente da Rinat. Eu acho que a Rinat, ela ganha no quesito de conforto, no quesito de ergonomia na mão. O corte, apesar de o corte ser o mesmo, negativo com whole finger. Agora, a construção dela, gente, é muito parecida com as linhas, com as luvas top da marca. Com as luvas aqua formula da marca. Muito parecida mesmo. Esse dorso aqui, ele parece ser um látex natural. Não tenho certeza. Talvez seja um látex sintético. Mas é muito bem feito, bem macio. E aqui a gente tem a área em borracha, né? Isso aqui é borracha. Para justamente ajudar a socar a bola, ter bastante resistência nessa parte que a gente apoia no chão. A palma da HO Turf, ela é diferente da Rinat. Ela não tem aqueles pontinhos. A HO, ela usa a palma Hug Profile, que é uma palma enrugada, gente. Não sei se vai dar para ver no vídeo, porque eu estou só com uma câmera hoje e a câmera está um pouco longe de mim. Então, é uma palma enrugada. Uma palma grossa também. Você percebe que a luva tem uma excelente construção. Que não só a palma vai durar bastante, como também as costuras são muito bem feitas. Realmente é impressionante. Aí a gente tem também essa área aqui, ó, de personalização. É uma cinta em material sintético. Uma área de personalização. Essa borracha aqui, ó. Para ajudar você a calçar a luva. Tem aqui o elástico também para ajudar a calçar. Muito bem feito. Uma munhequeira larga, elástica também. E acho que é isso, gente. Agora, a questão é, vamos testar e ver, assim, o grip de cada uma das duas, tá? Porque eu já falei, eu gosto mais do corte, o conforto dessa luva. Mas a construção dessa luva é superior. Agora, vamos ver a questão de grip. Eu vou pegar uma bola, vamos fazer um testezinho aqui. Muito bem, estou aqui, então, usando a Rinat Turf para começar. Vale lembrar que essa luva, esse tipo de luva Turf, ela é ideal para você jogar apenas com ela seca, tá? É uma luva que tem grip apenas seco. Se você molhar ela, ela vai perder o grip, tá bom? Então, não é adequado para você jogar na chuva. Não vai molhar ela antes do jogo. Você vai jogar com ela sempre seca, tá bom? Porque a proposta dela é ter durabilidade, tá? E ela tem grip também seca. Essa luva aqui, eu lavei ela apenas uma vez, tá? Está com uma lavagem. Quanto mais lavagem a gente fizer, o grip vai melhorando. Essa aqui eu fiz uma lavagem. Vamos fazer um teste aqui. É, soltou a bola. Mas, segura, está vendo só? Segura. Vamos fazer o teste real do grip, que não é você segurar assim. Até porque tem garotos que tem uma mão pequena, às vezes de 8 para baixo. E não consegue segurar. Mesmo que seja com uma luva top de linha, não vai segurar porque a mão é pequena. Então, para ser mais justo, a gente vai fazer o teste real. Que é colocar a bola aqui em cima da luva e tentar girar a bola. Aí, ó. A gente não consegue girar a bola na luva, ó. Está virando bem devagar, com bastante dificuldade. Ou seja, a luva tem grip, tá? Renate Turf, está aprovada, ó. Certo? Agora, vamos passar aqui para a HO. Vou fazer as duas com a mão direita, tá? Porque, para ser mais justo também. A HO, gente... Eu... Eu lavei ela duas vezes, tá? É a primeira vez que eu lavei, eu não gostei do grip. Eu achei que ainda ficou devendo bastante. Aí, o meu amigo Felipe, do canal Felipe GKT, ele me falou que ele já usou essa luva e que precisava de pelo menos umas 5 lavagens para ficar boa. Então, eu fiz uma segunda lavagem. Ela está com duas lavagens. Vamos ver como é que ela pega agora. Está vendo só? Ela tem gripe, mas menos. Tem menos do que a Renate, ó. Pelo menos com duas lavagens, tá? Pode ser que a partir da quarta, quinta lavagem, ela atinja o mesmo gripe. Mas, até o momento, não tem o mesmo gripe, tá? Ela escorrega. Eu consigo segurar, mas ela escorrega. Agora, girando aqui, ó. Eu consigo girar um pouquinho, com bastante dificuldade. Ou seja, ela tem gripe, ó. Ela tem. É difícil de girar. Mas, se eu forçar bastante, eu consigo. Tá? Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu gostei muito da construção dessa luva. Sem contar que ela custa menos. Do que a Renate, tá? Ela tem algumas vantagens. Vou falar pra você a vantagem dessa. E a vantagem dessa. Essa aqui, essa aqui tem mais gripe. Tá? Já, eu já ouvi falar de diversas pessoas que já tem essa luva aqui. Que tem mais gripe. De fato, nesse nosso primeiro teste, ela provou que ela tem mais gripe. Essa aqui tem mais conforto. O corte dela é melhor. A munhequeira dela ajusta melhor. Ela tem essa palma estendida aqui também, que é bem legal. Porém, ela custa mais caro, tá? Do que essa. E essa daqui, ela tem algumas vantagens também. Porque ela... Eu acho que a construção dela é melhor. Ela é uma luva que vai durar mais. Ela tem as costuras, assim, muito bem feitas. A palma dela é ainda mais grossa do que a Renate, aparentemente. E ela custa menos. E detalhe, ela tem a palma preta. Ou seja, ela suja menos do que essa aqui. É claro que você tem que lavar a luva sempre que você joga. Eu sempre falo pra vocês, lavem a luva. Não fiquem com a luva sem lavar. Então, a palma preta também é muito legal. E o preço, gente, são cerca de R$60,00 a menos. A gente tem as duas na loja, tá? A gente tem a Renate Turf lá na loja, eujogo no gol.com.br. E também temos a HO Turf lá na loja. Então, se você gostou de uma das duas, corre lá e garante a sua. Porque são poucas unidades. Essas luvas vendem muito rápido. Você não encontra aqui no Brasil. Somente importando. Então, a loja Eu Jogo no Gol traz pra vocês. Não demora. Aproveita, assiste o vídeo. Já corre lá no site, garante a sua. A gente tem nos tamanhos 9 e 10, eu creio. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Tá esperando o quê? E eu vejo vocês, claro, no próximo vídeo. Tchau!